Oi gente, eu sou a Fabi do Péssimo Leitura e hoje estou aqui para fazer um bookshelf tour com vocês. Como vocês sempre me pedem, eu vou mostrar todos os livros que eu tenho aqui na minha estante e também nas prateleiras que eu tenho aqui no meu quarto e eu espero que vocês gostem. Então já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Vou mostrar para vocês todos os livros que eu tenho aqui na minha estante e também os livros que eu tenho nas minhas prateleiras. Já tirei os bonequinhos da estante também para ficar mais fácil de mostrar para vocês todos os livros. E começando por aqui. Geralmente são livros que eu deixo de séries e trilogias em primeiro lugar. Aqui tem dois que não são, né, continuações, mas aqui não tinha espaço mesmo na estante. Estou começando por As Crônicas de Amor e Ódio, A Série da Rainha Vermelha, os dois livros da Julia Quinn, o terceiro não está aqui ainda porque não li. Esse livro, Infanto Juvenil, que é ótimo. A série da Anne, o Beijo Francês, que pode ser lido de forma independente. Essa trilogia, Mil Pedaços de Você, que é a trilogia Firebird, é incrível. Para quem quer começar a ler ficção científica, super recomendo. Tem os livros da Sofia Silva, né, que são romances com drama. Então, assim, são bons, eu gosto mais do primeiro, mas são livros bons. Aí tem os dois livros, né, o Sol Também é uma Estrela e Tudo e Todas as Coisas, que eu amo os dois livros. Passando para esse lado, nós temos séries também, que no caso é a série de Jogos Vorazes e a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o livro contado na visão do Snow, que é incrível, se vocês não leram, leiam. Aí temos a trilogia Verão, da Jenny Han, que eu achei ok, mas não supera a trilogia para todos os garotos que eu já amei, que é perfeita, sem defeitos. E a série Seleção, que é maravilhosa. E eu sei que muita gente não gosta de A Herdeira e A Coroa, mas, assim, gente, eu confesso que eu gosto dos livros e eu acho que são ótimos. Nessa segunda parte, nós temos um cantinho Harry Potter com os livros de Divergente e, do outro lado, um cantinho exclusivo do Nicholas Sparks. Vamos começar por aqui, né, o Icabog, né, que é um livro também do J.K. Rowling, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que foi um livro bem criticado, mas, assim, gente, eu gostei. Temos a série, né, do Harry Potter todinha. Aqui tem os livros de Animais Fantásticos, né, que é o roteiro do primeiro e do segundo filme. Também temos o conto do Bidobardo e os livros de Divergente, né, e o conto do 4, né, do personagem 4. Eu gosto bastante dos livros, gente. Apesar de muita gente odiar o final de Convergente, eu confesso que eu gostei, eu acho que fez sentido para a trama. Agora a gente passa para o lado de Nicholas Sparks, né, que eu já falei aqui no canal sobre ele, fiz até um vídeo ranqueando todos os livros do autor, então, se vocês não viram, depois corram lá no meu perfil para conferir. Nós temos o Milagre, a Primeira Vista, o Melhor de Mim, o Resgate, uma longa jornada, uma carta de amor, o Guardião, que é lindo, gente, eu amo esse livro, Uma Curva no Tempo, o Retorno, que foi o último livro lançado aqui no Brasil, na verdade, o último livro que ele escreveu, né, Um Porto Seguro, Alma Gêmeas, Querido John, Três Semanas com Meu Irmão, No Seu Olhar, Dois a Dois, O Casamento, Diário de Uma Paixão, A Escolha, Um Homem de Sorte, A Última Música tem essas duas versões, né, assim como Noites de Tormenta e Um Amor para Recordar, mas eu não costumo, né, colecionar livros iguais, mas é que realmente, como eu fiz parceria com a editora, eu acabei selecionando para ter essa coleção desses livros. E aqui, na terceira parte, são livros dos mesmos autores também. Começando por aqui, que eu tenho dois livros da Wendy Under, que é O Museu das Coisas Intangíveis e A Menina que Acredita em Milagres, tem os livros da Gayle Forma, da Dani Etkis, que eu não sei se eu pronunciei errado, mas eu gosto muito dos livros dela, e o da Cecília Hahn, que eu amo a escrita dessa autora, né, não posso negar, sinto muito a vontade da continuação de Imperfeitos, né, porque é uma série de distopia, né, diferente do que a autora escreve, porque ela só escreve romance, e eu amei muito esse livro, então eu queria muito a continuação. E aqui em cima, né, tem dois livros ainda da autora, que é Se Você Me Visse Agora, e as suas lembranças são minhas. Tá faltando um livro da autora que antigamente era publicado pela Roco, né, mas ainda não li, por isso que ele não está aqui. Todos os livros que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês já foram lidos, e provavelmente quase todos resenhados lá no blog. Desse lado temos mais livros do mesmo autor, como vocês podem ver, a Colin Hoover aqui, tem outro dela aqui. A série da Biblioteca Invisível, que são livros de fantasia. Eu já tenho o livro 4, mas ainda não li, já foi lançado até o 5º. Esse livro da Segunda Guerra Mundial, que é publicado pela Dark Side, que é maravilhoso. A Extraordinária Garota Chamada Estrela, e Com Amor a Garota Chamada Estrela. Esse é um filme, gente, da Disney, que ainda não foi, né, na verdade, pra plataforma da Disney, mas ainda não assisti. Aí vem os livros do John Green, né, que eu adoro os livros dele, e esses dois ele escreveu com outros autores, então eu acabei deixando juntinho com os outros. Nessa parte temos mais livros escritos pelos mesmos autores, né, e como vocês podem ver, tem Case West aqui, esse livro aqui e um dela aqui, porque realmente não come tudo numa mesma prateleira. Então vamos lá, né, os livros da Case West. Esses dois são mais distopia, né, esse aqui já é um romance, aquele ali também é um romance. Aí vem mais livros dos mesmos autores. Ai, gente, a Lori Nelson Spilman, é muito boa a escrita dela, recomendo. Aí tem os livros Extraordinário, Alguém e Eu, O Sal das Lágrimas, Os Tons de Magia, Sombria e Solitária Maldição, que é um livro de fantasia incrível, quem ainda não leu, por favor, leia. Aí tem mais esses dois livros da mesma autora, que são romance, né, jovem e adulto, e são incríveis também. Então, assim, gente, perfeitos, sem defeitos. Passando pra esse lado, nós temos Jojo Moyes, como vocês podem ver, vários livros da autora. Eu amo a escrita dela, né? E, assim, além de Como Eu Era Antes de Você, que é meu preferido, Nada Mais a Perder é um livro sensacional. E aqui a gente passa pra Kristen Hanna, que é outra autora que eu estou amando conhecer. Ainda não li todos os livros dela, faltam três. Então, eu não vejo a hora de ler e deixar aqui minha coleção completinha. E, por fim, né, temos um livro da Sarah Gil aqui, que é A Última Camélia, e Neve na Primavera, que está aqui em cima, que são livros ótimos também. Pra quem gosta de romance, já aproveita a dica. Nessa penúltima parte, seguimos com livros dos mesmos autores. Até aqui, daqui em diante, começam os livros que eu tenho de um único autor. Mas vamos começar aqui pelo selo Romances de hoje, que é um selo da Editora Arqueiro, que eu sou totalmente apaixonada, já falei várias vezes pra vocês. E apesar de serem livros publicados das mesmas autoras, são obras independentes. Mas, no caso de Um Novo Capítulo para o Amor, uma personagem que aparece em A Pequena Livraria dos Sonhos aparece nesse livro. Então, assim, pode ser lido independente, mas aqui você vai pegar um pouquinho mais de informações sobre a personagem. Tem mais um livro que foi lançado, que é O Segredo da Felicidade, se eu não me engano. Só que eu ainda não li, então ele não está aqui, mas em breve estará e minha coleção vai ficar completinha. Passamos pra Rainbow Hallwell, porque eu não pronunciei o nome dela errado também, que eu gosto dos livros da autora, mas o meu preferido sempre vai ser Eleanor e Park. Aí vem os livros de drama, da Jennifer, que é Se Não Houver Amanhã, que é incrível, e O Problema do Para Sempre também. Esses livros também é da Jennifer, só que ela escreve com outro nome, né, que é Espero Por Você e Fique Comigo, e são livros mais adultos. Passamos pra Alice em Tia Hand, que ela tem os livros Cartas que Escrevi Antes de Você e O Último Adeus. São obras, assim, bem intensas, sabe? Ela aborda assuntos bem delicados. E aqui a gente começa os livros de um único autor que eu tenho na estante. Modern Love, que é baseado numa série da Amazon Prime, Encontros no Parque, que eu amei esse livro. Passando para esse lado, nós temos Deixamos Para Trás e O Cara dos Meus Sonhos, que eu amei demais esse livro. E se for você, Tiger Lily é um livro de fantasia sensacional. A Improbabilidade do Amor é um livro incrível. Annie, O Conto da Aia, O Projeto Rose, A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, O Diário de New Frank é um dos meus favoritos também. O Encontro, ele faz parte de uma série, né, de uma trilogia, mas como eu não li os outros dois, então ele ficou aqui embaixo. Os Delírios de Natal, de Beck Blum, Teto para Dois, que foi um dos meus livros favoritos de 2020, As Três Partes de Grace, A Bailarina de Auschwitz, O Segredo da Livraria de Paris, e As Vantagens de Ser Invisível. Agora passamos para essa última prateleira da estante, né, porque ainda tem mais prateleiras no meu quarto, e aqui são os livros ainda que eu tenho de um único autor. Aqui temos Em Outra Vida Talvez, eu tenho outros livros da Taylor, só não li ainda, alguns eu li em e-book, e os outros dois ainda não li, então por isso que ele está aqui. Garota de Neve e Vidro, que é um livro de fantasia e único, A Menina que Roubava Livros, Rede de Sussurros, Cinder e Ela, Três Coisas sobre Você, 36 Perguntas que Mudaram o que Sinto por Você, O Jogo do Amor e Ódio, O Último Desejo de Bommer, Minha Vida Mora ao Lado, Aqui e Agora Sempre, que é um livro maravilhoso, gente, de drama familiar, recomendo. Raio de Sol também é incrível, Zeque e Mia, Provence, Para Sempre, Três vezes Nós, Tudo o que a gente sempre quis, eu amei esse livro, A Única Memória de Flora Banks também eu amei, O Primeiro e Último Beijo, Mentiras como o Amor é um dos meus favoritos, Eden Broke também é um livro de romance de época incrível, Todos os Nossos Ontens é uma Distopia Maravilhosa, Sempre Haverá Você, A Menina da Neve, Vem Comigo, Em Casa para o Natal, A Luz que Perdemos, O Clube do Livro dos Homens, que é um livro ótimo, Quatro Rainhas Mortas, que é outro livro de fantasia muito bom e único, Todo Dia tem mais dois livros do autor, baseado nesses livros, só não lia ainda, então por isso que ele também está aqui, Poliana, Aliança de Casamento, Rainhas Geek é Perfeito, Contra Todas as Probabilidades do Amor, Eu Amo, A Carta Secreta, tem um outro livro da Lucinda, porém ainda não li, então ele vai ficar aqui por mais um tempo, Um Verão para Recomeçar, Meus Dias com Você, Eleanor e Grey, que é ótimo, Amei muito, O Só é Para Todos, Um Dia e O Gato de Rua, Chamado Bob. Esses foram os livros que eu tenho aqui na minha estante, agora eu vou mostrar as prateleiras para vocês, então se vocês estão gostando desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Agora vamos para a parte da prateleira acima da TV, mas antes de mostrar os livros, foco nesse aparador de livros, gente, é a coisa mais linda, totalmente apaixonada. Mas vamos aos livros, aqui tem alguns da Disney, que eu amo, tem também um outro, que é o Sete Últimos Dias, de Anne Frank, Filhos de Sangue e Ócio, que eu tenho o segundo, mas ainda não li, Princesa das Cinzas, que eu tenho o primeiro, já li o segundo em e-book, disponibilizado pela editora, mas ainda não li o terceiro, Mapa que me leva até você, Antes de Partir, Mais Fortes, Mais Velozes e Mais Belos, que é um livro de distopia, de ficção científica muito bacana, Nasci para Brilhar, Cartas para Paris, Um Diário para Recomeçar, Agora e Sempre, eu tenho os outros dois livros da Judite, mas ainda não li, por isso que ele está aqui, O Menino que Acreditava em Milagres, Queria que Estivesse Aqui, faz tempo que eu li esse livro, eu não lembro muito, queria até reler, mas ainda não tive tempo, Parágrafos que Eu Partir, 16, que é incrível, eu queria muito a continuação, A Joia também, eu não li ainda a continuação, Charlotte Street, Mais o que é isso, Sociedade de Amy Barry, O Céu Está em Todo Lugar, O Beijo Traiçoeiro, Eu Gostei, mas não amei, não pretendo ler os outros, mas como está autografado, então fica na minha estante, Todos os Pássaros no Céu, Nossos Dias Infinitos, e Estamos Bem. E agora as minhas três últimas prateleiras, que eu tenho acima da minha cama, e vamos começar por aquela ali. Aqui são alguns livros, Infantos Juvenis, como Alice, Pequeno Príncipe, 365 Dias Extraordinários, 365 Dias do Ano, Árvores dos Desejos, Coragem, Repeteco, Sop, A Fada Madrinha e Eu, uma coleção de contas de fadas, e os livros de Friends, claro, e junto com os bonequinhos do Bops. Já nessa prateleira daqui, nós temos os livros dos intrínsecos, quando eu tinha parceria com eles, que começou por um caminho para a liberdade da Jojo Moyes, foi para a Última Festa, Território Lovecraft, Uma Dor Tão Doce, o livro de Líbero, as outras pessoas, a Casa Holandesa, a Vida Mentirosa dos Adultos, Adultos, que eu ainda não li, a Troca da Bachelary, que eu amei, a Dança da Água, não li, Pachinco, também não, Enigma do Quarto 622, também não, a Segunda Vida de Missa, pretendo retomar a leitura em algum momento, a Lícita de Convidados, e a Família Mandible, também ainda não li. Seguimos para a Última Prateleira, onde eu só tenho livros nacionais, que é a Improvável Analyze, Seu Shiny Rainbow, As Desvantagens de Morrer Depois de Você, que eu amo, Nas Montanhas do Marrocos, Aos Olhos de Zoe, Aquilo que Realmente Importa, É Perfeito, Céu Centro Estrelas também, As Letras do Amor, Reação Diversa do Caos, Lágrimas de Amor e Café, Confidências de Uma Ex Popular, Quando o Amor Bater a Sua Porta, Quando Você Passar por Mim, Uma Janela para o Céu, Amor de Todas as Formas, e os livros da Débora Estrougo, que é De Repente Nós Dois, Sempre Foi Você, Inesperadamente Você, e os outros últimos, que é Antes de Tudo Acabar, Adulto Acima, Duro Nem Sempre, e Nossa História Dava Um Livro. É isso, leitores, espero que vocês tenham gostado do Bookshelf Tour, e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E nos vemos no próximo vídeo. Beijos!